A apreensão desta grande quantidade de maconha foi resultado da Operação Cidade Segura, realizada durante esta quinta-feira, simultaneamente nos municípios da área de abrangência da 12ª Região de Polícia Militar. Centenas de porções de maconha, já prontas para o comércio, foram retiradas de circulação pelos policiais militares. Três adolescentes, sendo duas irmãs gêmeas de 17 anos e um menor de 16, foram apreendidos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Os suspeitos foram abordados na praça do bairro Cananzinho, que fica entre a Avenida Galileia e a Rua Magdala. Os militares chegaram à apreensão dos menores e da maconha, após receberem informações durante a operação de que indivíduos estariam realizando tráfico de drogas aos arredores da praça. Tinha um menor que fazia contato mais locais onde havia escondido as drogas e serviam usuários que ali transitavam. De posse dessas informações, nós desencandeamos operações do local, sendo localizado o menor e essa quantidade de droga que está sendo citada. Total de 558 buchas de maconha prontas para o comércio e mais uma certa porção de maconha. Um celular e uma quantia em dinheiro também foram apreendidos. De acordo com o que o portal Diário do Aço apurou junto à PM, as irmãs gêmeas apreendidas seriam olheiras, ou seja, monitoravam a chegada de viaturas policiais. Os três suspeitos negam qualquer envolvimento com a droga apreendida. Não, eu não estava. Nós tomamos café da manhã lá no Camilo. Na hora que nós voltamos e sentamos na porta do barraco, ele chegou, mandou nós entrar dentro da viatura, que ia ali. Aí na hora que nós entramos, aí ele pegou, colocou nós dentro da viatura. Na hora que ele parou lá nos cantos e trouxe nós para cá com esse tanto de droga aí. Vocês nem sabiam que tinha essa quantidade? Não. Esse foi na minha casa e não achou nada dentro da minha casa. Aí traz nós para cá questão de droga. Nunca que isso aí é nosso, não, mãe. Mas a informação que você estava, tipo, servindo para vocês duas de olhê-lo, a movimentação, coisa assim. Não. Tinha isso, não? Não. Já foram detidas alguma vez? Já. Como tinha? Eu tenho passagem no 5-7, no tráfico, no 5-5 o usuário. Com 17 anos, você já tem tudo isso? Vocês duas ou só? É só ela. Eu tenho 5 tráficos, um 5-5 e um 5-7. Meu Deus, você é nova demais, não, meninas? É. Por que são nessas vidas, assim, vocês aí, nessa situação toda aí? Aproveitar, né? Porque você quer a fase. E a fase, enquanto está no tempo dela, você tem que aproveitar, oi. Mas que fase é essa que você está na fase? Não é aceitação, não, hein? Nós só damos um tempinho. Depois de fazer 18 anos, aí muda. Oi, tem que mudar, senão o Ru Seresp. Aí garra no Seresp, né? É, oi, é lombra. É, oi, é de menor, né? Não dá nada pra nós, não. Você está ligado? Esse rapaz aí, ele estava envolvido com a droga? Você está sabendo? Não, não. Não, não. Conhece, você conhece. Você vai conversar com o menor, então? Ele tem quantos anos, o menor? Eu, 16. E o que é seu ali? Você está falando só uma barrinha de macacinha? Sem de eu fumar. Só um pedaço, sem de eu fumar. Tem nada ali que é seu, não, que é das dólar? Não, das dólar, né? Não, das dólar, não é, não das dólar. Ah, show por aí, o que é que eu estava aqui em cima de nós? Mas a informação que as duas aqui estavam monitorando, assim, e você passava para os usuários? Nós não estavam nem perto dela. Não, essa nem, nem estava perto das minhas, não. E do nada... Você conhece elas? Conheço, colega minha. Eu troco de aquécio há muito tempo, já. Mas foi ouvido mesmo o tráfico agora dessa droga aí, não? Não, essa droga não é minha, não. Fred, com certeza, vão estar negando aí, devido principalmente à quantidade de droga encontrada. É um prejuízo grande para esses indivíduos, mas o local já estava sendo feito monitoramento, acompanhamento e de várias outras datas também que estavam sendo realizadas. E nessa data deu para ter êxito, nessa abordagem, localização da droga e apreensão desses menores. Os três adolescentes foram conduzidos para a delegacia de polícia civil.